Três desenhos iguais, três cidades diferentes e um artista trabalhando nas obras ao mesmo tempo em um único lugar. Confuso? Milagre? Nada disso. A iniciativa foi do artista austríaco Alex Kisling, que na verdade contou com uma mãozinha da tecnologia. Enquanto ele dava forma aos rostos em Viena, robôs industriais repetiam seus traços em Londres e Berlim. Telões mostraram o trabalho simultaneamente nas outras duas capitais europeias. Os puristas podem dizer que as obras não são iguais, mas se houve falsificação, pelo menos desta vez foi consensual.